Olá, é uma grande alegria a gente começar novamente esse encontro marcado que nós temos, esse diálogo aberto sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre povos indígenas. Vamos saber um pouco dos seus direitos, a sua cultura, a educação, a saúde, como é que andam os povos indígenas aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, quais são os principais problemas que eles enfrentam, como é que a, vamos dizer assim, a universidade procura, de um modo geral, trabalhar essa questão dos povos indígenas. Como é que a sociedade vê os povos indígenas? Tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje. É importante, durante esse mês nós temos a Semana dos Povos Indígenas, a gente quer aprofundar um pouquinho que aqui na Amazônia é importante que a gente conheça todas essas realidades. E o nosso convidado para tratar desse tema é o antropólogo Antônio Maria Santos. Ele é do Departamento de Ciências Humanas do Museu Emílio Guelde. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para falar de um tema tão recorrente como esse dos povos indígenas. Para mim é um prazer estar aqui na TV Nazaré, que eu admiro muito esse canal, esse meio de comunicação, que tem uma programação muito bem articulada na sociedade paraense, amazônica e brasileira, por que não dizer, né? E eu queria frisar isso logo de início, né? Porque a TV Nazaré, ela tem uma programação que também abrange a parte das artes, da cultura, da dança, da música, o que para mim é um entendimento muito feliz de que a religião, ela também está no imaginário popular, ela está nas manifestações populares. E este canal, ele contempla tudo isto. Quer dizer, além do lado mais estritamente religioso, confessional, pastoral, ela tem uma visão bem ampla, né? Da sociedade paraíso. Quer dizer, ver o homem na sua integralidade, né? O modo de formar bem o homem e aqui na região da Amazônia. Nesse aspecto, eu acho admirável. E falar hoje sobre a questão indígena, por exemplo, é muito feliz a gente tratar desse assunto aqui. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham, agradecer a audiência e por vocês nos acompanharem aqui na nossa TV Nazaré, e no nosso diálogo aberto. Eu quero mandar um abraço para Baitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará e todas as outras cidades. Aqui do Estado do Pará, que acompanha a nossa programação. Também no Maranhão, um abraço para São Luís, Caruta Pera, Barra do Corda e Coruatá. No Mato Grosso, para Juína e Sinop. Em Rondônia e Gio Paraná, que nos assistem tanto, que nos acompanham tanto. Um grande abraço para vocês. Rio Branco, no Acre. E Macapá e Santana, no Amapá. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. Alegria saber que fazemos parte da tua família. E nossa família aqui é uma única família que reúne toda a Amazônia. Um grande abraço. Professor, como é a realidade atual dos povos indígenas na Amazônia? Bem, a realidade dos povos indígenas na Amazônia hoje é decorrente de todo esse longo processo que todo mundo já tem conhecimento, né? Que vem desde o período do descobrimento quando os povos indígenas no Brasil, que hoje é o território brasileiro, né? Na época, se estima que eram cerca de 5 milhões de indígenas, né? E com o passar desses 500 anos, é claro, a dominação, a história humana é feita de dominação e de resistência. Então, nessa interação de dominação e resistência, os povos indígenas foram se dizimando, foram desaparecendo e se integrando, se miscigenando também. Então, hoje, nós temos cerca de 450 mil indígenas no Brasil como um todo, né? Desses 450 mil, nós podemos, então, dizer que temos 210 povos indígenas, formando esse total de 450 mil no Brasil, né? Esses 210 povos indígenas falam cerca de 170 línguas que estão afiliadas a determinados troncos linguísticos, como o Tupi, como o Gê, como o Aruac, que são troncos, cada tronco desse tem um número X de línguas indígenas. Sim, são, essas são as principais, um pouco, as línguas mais... São os principais troncos, mas cada tronco tem uma quantidade de línguas. Uma quantidade de línguas. são indígenas, mas, de fato, tem, ainda assim, algum remanescente, mesmo nesses dois estados. E, nos demais, todos, temos... Uma presença. Uma presença indígena, né? Porém, isso, hoje, se a gente for quantificar, é cerca de 1,2% da população brasileira como um todo. Agora, o que acontece é que nós temos uma herança indígena muito forte na nossa raça, na nossa miscigenação, na nossa cultura, na nossa culinária, no nosso linguajar e na nossa própria identidade étnica, né? Para falar mais diretamente no Pará, nós temos, hoje, cerca de 50 mil indígenas no Pará. 150 mil. Não, 50 mil. 50 mil. 50 mil ao todo. Ao todo. Só no Pará, né? Só no Pará. Quando a gente fala em Amazônia como um todo, mais ou menos, porque a gente fala 450 mil no Brasil como um todo. É no Brasil. Na nossa região? É, metade desses 450 mil estão na região centro-oeste e norte. Sim. Então, na Amazônia, nós estamos incluídos nessa metade da população indígena brasileira, junto com o centro-oeste. Sim. Então, aqui no Pará, nós temos cerca de 55 etnias, né? Que estão mais ou menos em 25% do território paraense, né? Nós temos 77 terras indígenas, né? Em 52 municípios paraenses. 52. 52 municípios paraenses. Sim. Então, ainda uma presença significativa indígena em termos de centro-oeste e norte, sobretudo, em termos de Amazônia, em termos de Pará, é representativa. É claro que isso, se compararmos com a população brasileira como um todo, como eu disse, é 1,2%. 1,2%. O que é muito pequeno. É pequeno. Agora, nós não podemos nos basear só nessa estatística, e sim na herança. Na herança indígena. Nessa formação cultural, né? Nessa formação cultural, étnica. Étnica, sim. Que, por exemplo, nós aqui na Amazônia, falando assim popularmente, se diz assim que temos o olho puxado, né? Esse olho puxado, falando assim de uma maneira popular, nada mais é do que uma marca muito forte da herança indígena, que é muito forte em nós, e que é uma marca valiosa, né? Porque isso é um dado que contribui muito para a nossa identidade étnica, cultural, política. E isso convive com a modernidade. Porque tem pessoas que, por preconceito, por ignorância, acham que se falar em questão indígena, em presença indígena, é sempre olhado com certo preconceito, quando isso é o contrário, é uma riqueza, é uma herança milenar. Ora, eu tenho amigos no meu departamento de Ciências Humanas do Museu Gild, né? Amigos que, colegas, né? Da arqueologia, que me dão dados concretos de pesquisa, como registros de 8 mil antes do presente, ou 11 mil antes do presente, de presença milenar na Amazônia, presença humana milenar na Amazônia. Ora, 8 mil antes do presente, 11 mil, mais precisamente, 8 mil em Carajás e 11 mil em Monte Alegre, Vestígio Arqueológico, que atesto, presença humana com essa data, significa, então, uma presença muito antiga e que está, justamente, muito ligada a toda essa herança, essa tradição das grandes civilizações das Américas, todas, como Incas, Maias e tantas outras civilizações que todos nós sabemos. Mas, muitas vezes, por exemplo, já falando dessa formação, muito daquilo que nós sabemos sobre os indígenas é resultado do imaginário criado desde a nossa infância, que o índio era assim, de determinada maneira. Historicamente, foi-se construída uma ideia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Isso condiz com a realidade, essa ideia que se tem, que nós nos acostumamos a escutar, ouvir, acompanhar como indígena. Eu queria que o senhor fizesse uma panorâmica geral nesse sentido. Então, para a gente entender isso, eu gostaria de mencionar ainda que essa depopulação indígena, esse extermínio, essa diminuição da população, ela vem pela luta desigual com os brancos, é claro, desde o período colonial. As doenças introduzidas pelos colonizadores, muitas doenças eram desconhecidas dessas populações nativas, portanto, tinham um efeito mortal muito maior. também epidemias e desnutrição e o estresse social, que é cada vez maior ao longo do tempo. Esse choque de civilização, vamos dizer. E hoje, cada vez mais, porque há áreas indígenas que estão cercadas, estão com uma demanda muito grande, visando as suas terras, então isso cria um estresse. Eu citaria aqui o caso dos Guarani, que são nômades. Sim. Os Guarani é um caso emblemático, porque eles têm essa tradição da busca da terra sem males, que é um mito que vem desde o período colonial e que permanece até hoje. Sim. Então, os Guarani, desde do Uruguai, ali da Argentina, do Paraguai e aqui do Brasil todo, eles caminham sempre acreditando nesse mito da terra sem males, que seria uma terra paradisíaca, que eles sempre acreditam. E, com isso, eles vão passando por áreas, no caso do Brasil, às vezes, territórios que são alvo de cobiça, por causa do valor das terras e acabam ficando, às vezes, à mercê, na beira de estradas e, às vezes, sofrendo mil situações difíceis. Isso, no caso, eu estou dando o exemplo dos Guarani. Os Guarani, sim. Mas, voltando à sua pergunta inicial, de que a gente herdou, desde criança, esse imaginário, isso é verdade. Então, esse imaginário, ele é justamente fruto dessas vicissitudes, todas que eu acabo de mencionar, que vêm desde o período colonial e que vai se acirrando cada vez mais. Então, com o passar do tempo, a gente foi assimilando o lado bonito, o lado até romântico, da presença indígena, das nossas heranças indígenas, na culinária, por exemplo, que entre nós é muito forte, nas manifestações lúdicas, enfim, todas essas crenças mágicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem assimilando esse lado também negativo do preconceito em relação aos índios. Daí se cria esse imaginário que nós herdamos desde criança, que tem os dois lados. Tem esse lado mais bonito, mais romântico e tem um lado também negativo. Mas, a gente veio herdando isso e isso continua até nossos dias de uma maneira ou de outra. Mas, não é uma coisa que condiz muito com a realidade, vendo porque essa história, toda a caminhada dos vários povos, como é que o senhor analisa essa questão que foi criada em relação ao nosso modo de conceber os indígenas, de se relacionar com os indígenas? Aí, eu lhe diria assim, eu colocaria aqui três palavras-chave, que seriam, assim, quase que três referências muito fortes. Uma seria a ancestralidade, a outra seria a mitologia e a outra o xamanismo. Então, a ancestralidade, essa origem remota, como eu já mencionei, que é tão antiga nas Américas e no Brasil, não foge a regra, é uma coisa milenar e valiosíssima. Essa ancestralidade indígena, ela está ancorada numa mitologia. Então, essas narrativas mitológicas, toda a cultura indígena, ela é baseada na mitologia. Até mesmo a cura das doenças dentro do contexto indígena, ele parte do conhecimento do mito. Então, o pajé, o xamã, ele tem que conhecer profundamente o mito para poder chegar a detectar uma doença. Então, essa narrativa mitológica, ela é uma explicação da realidade também para os indígenas. E o xamanismo, que é justamente essa relação de pessoas que têm uma preparação cultural, uma preparação tribal para se comunicar com esse mundo sobrenatural e, com isso, detectar problemas daquela sociedade, inclusive problemas de saúde e curar problemas de doenças. Então, esse xamanismo é muito forte também. Então, ancestralidade, mitologia e xamanismo são três alicerces dessa cultura milenar. E esses três pontos estão muito presentes nesse imaginário todo que a gente está falando. Que se cria. Que se cria. Mas esse imaginário, essas crenças, essas concepções, que são riquíssimas, com o avanço da modernidade, com o avanço da sociedade branca e o avanço dessa dominação... Corre o risco de se perder. Vai se perdendo e vai se deturpando. Então, a gente vai falar no próximo bloco sobre isso, está certo? Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre povos indígenas. O nosso convidado é o antropólogo Antônio Maria Santos, que é do Departamento de Ciências Humanas do Museu Emílio Guelda. Ele estava nos explicando um pouquinho a realidade atual dos povos indígenas aqui na Amazônia e falando desse encontro, desse encontro entre civilizações diferentes. Um pouquinho sobre esses aspectos. Agora, os direitos dos indígenas vêm desse relacionamento que existe, desses contatos que existem. São muito violados, professor? Esses direitos vêm de muito tempo. Essa luta, né? Desde o... Como nós todos sabemos, né? Desde o antigo SPI, Serviço de Proteção dos Índios. Depois foi criada a FUNAI, que está até hoje. E a Constituição de 88, ela incorporou muito dessa luta dos indígenas e de todas as pessoas que lutam pela causa indígena, como o caso dos antigos sertanistas, como os irmãos de Las Boas, por exemplo. É, inclusive nesse período nós estamos se falando, né? Estamos tendo esse filme, Xingu, agora, né? E, então, os direitos que vêm ao longo do tempo sendo alvo dessa luta e de muitas conquistas, e que estão hoje garantidos, inclusive na Constituição de 88, e outros documentos normativos da questão indígena, sem dúvida nós podemos observar muitos avanços, né? Mas ainda estamos longe, né? De uma situação ideal, sobretudo no que se refere à questão do território, que, por tudo que nós já falamos anteriormente, né? Nós sabemos que o território, para a sobrevivência indígena, é fundamental por causa de que essa ancestralidade, essa mitologia, esse xamanismo, eles têm no território a sua base social, a sua base cultural, podemos dizer assim, o seu etos tribal, ele está alicerçado no território. No território. Muita gente não entende, às vezes a gente ouve dizer assim, para que os índios querem tanta terra, né? Na verdade, não é tanta terra, é que há uma herança que vem de muito tempo e a qual eles têm direito, né? E se a gente olhar em termos de território brasileiro, de população brasileira, pelos dados que nós já demos antes, a gente vê que não é tanta coisa assim, né? E que eles merecem isso devido a essa longa trajetória milenar que eles vêm insetando e desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nós temos a questão... Você perguntou a questão dos direitos, né? Então, eu diria assim, o território é fundamental. Daí, essa luta que é histórica e que continua, aqui e ali a gente ouve falar de lutas, de conflitos e também de conquistas. Conquistas, invasões desses territórios. Outra é a questão da educação diferenciada, que hoje avançou muito nos últimos governos, sobretudo, nós temos realmente um trabalho bastante sério com relação à educação indígena diferenciada. E aqui no Pará, nós temos na Seduc, justamente uma coordenação de educação indígena. E já temos, historicamente, os missionários que trabalharam e continuam trabalhando nesse sentido. Temos a questão da saúde indígena, que também, pelas suas características, deve ser diferenciada. Então, essa saúde anteriormente era sob a jurisdição da FUNAI e, de 10, 12 anos para cá, passou para a FUNASA. E agora está se começando uma nova fase, que é a criação da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma luta das próprias comunidades indígenas. E a gente não sabe ainda, porque está começando. Está começando. Isso em nível regional ou em nível nacional? Em nível nacional. Essa CESAI está ligada diretamente ao Ministério da Saúde, que era o antigo desejo das comunidades indígenas. Agora, nós não sabemos que desdobramento isso vai ter. Está apenas começando essa experiência. E a gente espera que realmente seja para uma melhora da atenção à saúde indígena. O senhor falou, professor, da questão da demarcação de terras indígenas. Como é que o senhor vê, fazendo uma análise, ao longo, eu digo isso porque também nesse filme que está se assistindo sobre os irmãos Vilas Boas, se fala um pouquinho da criação do Parque Nacional de Xingu, que na época foi uma coisa revolucionária. Como é que o senhor vê, historicamente, todo esse processo dessas demarcações de terras indígenas, hoje, nessa situação também de encontro entre civilizações? É, eu sempre procuro, quando eu estou envolvido com essa questão indígena há muitos anos, e eu me servo muito. E do ponto de vista da política, política no sentido mais profundo da palavra, no sentido da questão da cidadania, da polis, da cidade. Então, a gente vê, assim, que a questão indígena não pode ser tratada de maneira sectária, de maneira dicotomizada. Mas, como eu falei logo no início do programa, da dominação e da resistência, então, essa resistência, ela vem se dando e continua se dando e deverá continuar se dando. Por quê? Porque só assim as coisas vão avançando. Então, muitas lutas, como, por exemplo, no passado daqueles antigos sertanistas, como os irmãos Vilas Boas, por exemplo, como o médico Noel Núteos, que era um médico russo, que veio para o Nordeste, se apaixonou pela causa indígena, e deu a vida por isso. Então, daí vem grandes lutas e grandes conquistas, né? E hoje, nós estamos vivendo um momento em que ainda há muitas pendências de demarcações e também há buscas novas, como é o caso dos povos aqui do Tapajós. Sim. Está havendo no Tapajós, em Santarém, um movimento de revitalização de várias comunidades indígenas que são remanescentes indígenas, né? Nem são mais índios tribais, mas são remanescentes, mas estão revitalizando sua identidade e também procurando territórios, né? Procurando demarcar territórios, conquistar territórios. Há processos tramitando na FUNAI para a demarcação de novas terras indígenas de comunidades do Tapajós, né? Então, agora, quanto, você pergunta quanto à luta, é válida, sim, no caso, por exemplo, do Parque do Xingu, que é uma conquista histórica. Aqui, nós temos o caso agora, o caso das hidrelétricas. Hidrelétricas, sim. Quando se instalam, há sempre aquela polêmica toda. Temos agora o caso de Belo Monte. E, às vezes, a gente, olhando de fora, pensa, sim, que é uma causa perdida, é uma luta perdida, e não é. Porque, se a gente observar, ao longo dos últimos 20 anos, esse projeto Belo Monte, ele já vem sendo gestado há 20 anos. E, por incrível que pareça, esse projeto já se modificou 20 vezes, né? Devido à pressão da comunidade indígena e das entidades. Das várias entidades. Inclusive da igreja, que é muito forte, né? Veja-se o caso de Dom Herber, né? Que é um lutador incansável. Inclusive, ameaçado de morte. E temos quantas pessoas já morreram. A CPT, que o diga, né? Quantos agentes pastoral da terra já foram assassinados? Quantos líderes sindicais já foram assassinados? E, assim... Quer dizer que, nesse processo, está existindo conquistas, né? Conquistas, às vezes, a duras penas. A duras penas. A duras penas. Como o senhor vê também, como estudioso, essa questão da inserção dos povos indígenas na sociedade nacional, né? Isso é... Até que ponto ela é benéfica, é prejudicial? Como o senhor... Porque, muitas vezes, se tem aquela ideia do indígena, como a pessoa que vive, né, os hábitos são daqueles da floresta, apegados de elementos das florestas, tirados de elementos das florestas, que a alimentação é toda... E, muitas vezes, existe uma inserção cada vez maior dos indígenas. Como é que o senhor vê se analisar um pouquinho até que ponto é benéfico, até que ponto é prejudicial e como tem sido esse processo? Bem, voltando àquela velha tese que eu já venho batendo, desde o início, da dominação e da resistência, né? Então, eu diria que sempre há um processo dialético, né? Aquela história de tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Então, isso... Isso continua, né? Agora, quanto a essa inserção, ela se dá de muitas maneiras. A própria miscigenação, que vem desde o período colonial, que continua. Existem povos que estudam, que, através da escola indígena, e através, inclusive, das cotas, atingem o próprio ensino superior. Existem hoje indígenas que são lideranças, que estão já exercendo funções no meio da sociedade brasileira, como é o caso, por exemplo, coordenador, até pouco tempo, parece que saiu agora, Gerson Banil, que eu conheço pessoalmente, que é do Rio Negro, do Alto Rio Negro. Ele estudou, universidade, fez pós-graduação, e chegou ao MEC, né? Para coordenar a educação indígena. Então, há essa inserção, aí você pergunta, é benéfica ou maléfica? Isso. Quer dizer, há comunidades indígenas que estão em processo de integração, há comunidades indígenas que estão isoladas ainda, tem poucas. Sei. Mas, por exemplo, o Zoé, ali no Baixo Amazonas, que é no município de Óbidos, nós estamos muito ligados a Santarém, é uma comunidade isolada. Lá no Alto Rio Negro, tem os RUB da Amacu, também isolados. Não totalmente isolados, é claro, algum contato eles têm. Mas ainda, contatos mínimos ainda. Agora, essa integração, ela, ao mesmo tempo, ela é uma interação. Então, sendo uma interação, ela vai se dar sempre nesse processo dialético. Agora, há casos dolorosos, como é o caso que eu mencionei dos Guarani, alguns grupos Guarani, que vivem situações extremamente difíceis. Então, são várias situações. Sei. Mas esse processo de integração, de miscigenação, ele vem acontecendo sempre. Agora, o importante é que a sociedade, como um todo, esteja sempre olhando é essa presença indígena nesse contexto brasileiro, histórico, que vem de muitos anos, que vem de até milênios. Na sua opinião, como é que a sociedade brasileira, hoje, a sociedade atual, vê esses povos indígenas, essas várias realidades que existem ainda? Como é, na tua visão de estudioso, também, que tem contato com a... Ainda existe muito essa visão romântica, essa visão, ou de diferenças muito grandes. Como é que o senhor vê? Como é que tem sido esse processo da sociedade em relação ao relacionamento com os povos indígenas? Aí, há uma variedade. Há situações que são até louváveis, e outras, não. Então, é sempre esse avanço da sociedade urbana. E eu, quando fiz o meu mestrado, há muitos anos atrás, eu estudei lá no Alto Rio Negro, no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade... Cachoeira, que é o extremo lá, né? Bem distante de Manaus. Fica mil quilômetros acima de Manaus, já na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. E é uma área indígena imensa, né? São mais de 15 etnias, cerca de 25 mil indígenas. E tem a cidade de São Gabriel, que quando eu comecei, há quase 25 anos atrás, era uma cidade pequena, que tinha 5 mil habitantes. Hoje tem 25 mil. E o que acontece? Esse avanço da urbanização é inexorável, né? É um rolo compressor. Então, nós verificamos... Eu, para a minha felicidade enquanto observador, mas às vezes dolorosa por constatar... Por constatar tantos... Tantos problemas. E um dos problemas que eu verifico lá é justamente a segregação, o isolamento das comunidades indígenas que estão na cidade, né? Então... Viveram como guetos, como... É, como guetos, alijados, inclusive com problemas sérios de suicídios de crianças, adolescentes e jovens, né? Há cerca de 5, 6, 7 anos atrás, 10, houve uma crise grande de suicídios em São Gabriel da Cachoeira, né? de crianças e adolescentes e jovens, né? Só um colégio lá teve mais de 11 casos de suicídios. Puxa ver. Sempre por enforcamento. Qual tem sido o papel da FUNAI em relação a esse trabalho com os indígenas, também dessa inserção e desse trabalho de relacionamento? Como é... Essa mediação, vamos dizer assim, como é que tem sido dentro desse processo histórico? A FUNAI, ela tem uma história muito bonita, é que é herdeira do antigo SPI, Serviço de Proteção dos Índios, daqueles antigos sertanistas, né? De todas aquelas pessoas que legaram para a instituição toda uma herança de indigenismo. Certo. E a FUNAI, ela, hoje em dia, diante desse quadro brasileiro, dessa situação que se vive hoje, ela já se depara com N situações dramáticas, né? E nem sempre ela consegue dar conta de atender a todas essas demandas de demarcação, demandas de problemas sociais. E muitas vezes a gente vê que a FUNAI não dá conta de estar presente, né? para solucionar ou pelo menos minimizar certas situações. Como é o caso lá do Alto Rio Negro. Do Alto Rio Negro. É, eu vi que a FUNAI fez um esforço, as instituições foram para lá, mas quem acabou, vamos dizer assim, minimizando mais a situação foi a própria missão salesiana que está lá há mais de cerca de 100 anos, né? Os salesianos estão, hoje já é uma diocese, não é mais só salesiano, mas eles deram um papel muito grande de apoio a essa situação das comunidades urbanas lá em São Gabriel. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da contribuição da comunidade científica em relação à civilização, vamos dizer, aos povos indígenas e também o trabalho que o Museu Emílio Gueldi vem realizando em relação aos povos indígenas. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre povos indígenas. O nosso convidado é o pesquisador e antropólogo Antônio Maria Santos do Departamento de Ciências Humanas do Museu Paranense Emílio Gueldi. Professor, eu perguntei no final do segundo bloco a contribuição da comunidade científica em relação a esse tema dos povos indígenas. O que é que o senhor fala sobre isso? Bem, a contribuição da comunidade acadêmica em relação aos povos indígenas é significativa. Agora, claro, com todas as polêmicas e os senões. A gente fala de antropologia, por exemplo. As barreiras, as dificuldades. As barreiras, os usos, as manipulações que podem ser feitas. desde o período colonial até hoje, claro, muitas vezes a antropologia, a ciência antropológica ela é vista de uma forma outra vez de outra, mas no geral nós verificamos que os estudos sobre as comunidades indígenas em vários ângulos e aqueles que se dedicam a isso têm dado uma contribuição significativa. Eu, para mencionar o caso que eu conheço mais de perto que é o Museu Emílio Gueldi onde eu estou há cerca de 30 anos. Poxa vida, sócio fundador. E conheci grandes nomes da antropologia como Eduardo Galvão, por exemplo, que segundo Darcy Ribeiro foi o etnólogo o maior etnólogo humanista que tivemos no Brasil. E tivemos a sorte de ter o Eduardo Galvão por aqui pela Amazônia durante cerca de 30 anos transitando por aqui. Ele foi um pioneiro. Inclusive está saindo um livro brevemente em homenagem ao Eduardo Galvão editado por nós no Museu Gueldi e com a colaboração da Universidade do Amazonas. Então, essa contribuição da comunidade científica vem se dando para falar mais do Museu Gueldi. No caso, eu desenvolvi vários projetos de antropologia da saúde e doença indígena no museu. Então, a concepção de saúde e doença, cura, corpo, morte na sociedade indígena veio sendo desenvolvida através de vários projetos que eu coordenei. Projetos em intercâmbio, por exemplo, com a França, com a vida da doutora Dominique Bichillet, uma antropóloga francesa que estudou muito no Alto Rio Negro e que trouxe uma contribuição enorme ao Brasil. Tive outro projeto grande chamado Xamanismo e Concepção da Natureza na Amazônia Ocidental em intercâmbio com o Japão. Sim. Cinco antropólogos japoneses ligados à antropologia da religião vieram para cá durante cinco anos e eu era coordenador desse grande projeto. Eles não ficavam aqui o tempo todo, eles vinham em determinadas épocas e voltavam. E também eu fui ao Japão conhecer a realidade lá no Japão do Xamanismo e fiquei maravilhado de ver que aquelas tradições milenares na Ásia são conservadas e valorizadas valorizadas e convivem pacificamente com a modernidade. Isso é o que mais me chamou a atenção. Interessante. A modernidade e o silêncio que uma coisa que me marcou no Japão que a civilização ocidental deveria aprender muito. O silêncio. em todos os lugares do Japão você encontra silêncio. Então eu tive projeto também com a Fundação Oswaldo Cruz eu participei da expedição Revisitando a Amazônia de Carlos Chagas com um grupo da Fundação Oswaldo Cruz e algumas pessoas de Manaus fizemos todo o Rio Negro e Rio Branco refazendo toda a viagem que Carlos Chagas tinha feito em 1911 e 12. E assim vieram muitos projetos cheguei até a música a música indígena e tive muito felicidade de ter vários estagiários vários bolsistas que hoje tem mestrado e doutorado e eu mencionaria aqui a doutora Lília Barros que foi minha bolsista ela é pianista e foi minha bolsista no museu estudando a música indígena do Alto Rio Negro e enveredou por esse caminho fez o mestrado doutorado em etnomusicologia na Bahia hoje é uma grande profissional na Universidade Federal já está orientando outras pessoas e assim eu tive sorte tive muita sorte tive muitos bolsistas que hoje são grandes profissionais e que se tornaram meus mestres hoje quer dizer eu aprendo com eles e também eu lecionei durante muito tempo na UEPA na Universidade do Estado do Pará e tive sorte de oportunidade de fazer essa ponte entre a pesquisa e o ensino e o ensino sobretudo nos cursos de saúde quer dizer despertar nas novas gerações também esse amor pela eu dei aula muitos anos na escola de enfermagem Magalhães Barata curso de graduação de enfermagem dei aula no curso de fisioterapia terapia ocupacional inclusive da própria medicina que tinha sociologia médica então eu sempre fiz essa ponte da pesquisa com o ensino universitário e os serviços de extensão então durante muito tempo eu tenho colaborado com a FUNASA nos programas de educação em saúde indígena e com o apoio do Unicef que o escritório de Belém tem O que mais chamou a atenção nesse trabalho de pesquisa como antropólogo como pesquisador esse contato com os povos indígenas particularmente em relação já que o senhor falou tanto desse aspecto da saúde indígena o que que chamou mais atenção nesses vários trabalhos realizados Ao longo de todo o tempo essas décadas todas eu tive sempre nessa ponte entre a pesquisa o ensino universitário e o serviço e o serviço aí você pergunta o que mais me chamou a atenção por incrível que pareça eu e pra mim a felicidade eu dei aula muitos anos na escola de enfermagem de Magalhães Baratas que pra mim é uma escola exemplar tem cerca de 60 anos pioneira tem um trabalho fantástico os profissionais que saem da escola de enfermagem de Magalhães Baratas são excelentes estão em todo o Brasil e aqui eu presto uma homenagem à escola de enfermagem Magalhães Baratas e a sua longa tradição ao seu corpo docente e decente e me orgulho de ter participado durante quase duas décadas lá como professor de antropologia e eu levava os alunos todo semestre a visitar a casa do índio em Coraci que era a casa onde os índios vinham doentes da Jambéia visitávamos também em Vigia uma comunidade de pescadores visitávamos o presídio de São José visitávamos o asilo de idosos e às vezes o convento das Carmelitas lá em Benevide então era muito dinâmica a nossa aula em termos de pesquisa de campo mas o que mais me marcou foi justamente a visita à casa do índio que os alunos faziam as alunas e isso marcou muito a vida deles até hoje quando eu encontro esses alunos eles se lembram das viagens eu tenho até um artigo que vai sair nesse livro em homenagem a Eduardo Galvão onde eu menciono esse fato e o que mais me marcou nesse contato com as áreas indígenas foi justamente a atuação do corpo de enfermagem eu diria aqui sem querer fazer injustiça a outros profissionais da saúde e a outros funcionários que atuam que para mim quem segura toda essa situação na ponta como se diz lá nas áreas indígenas nas comunidades é o corpo de enfermagem a enfermagem e o desdobramento dela através dos agentes indígenas de enfermagem os RAIS os agentes indígenas de saúde que eles formam e diante do imenso desafio que é prestar essa assistência de saúde indígena nas áreas distantes vencendo barreiras barreiras culturais barreiras geográficas barreira linguística barreira de todo tipo é a enfermagem eu digo isso com conhecimento de causa pelo trabalho pelo serviço que presta eu conheço com a palma da minha mão interessante eu poderia citar aqui o nome de várias enfermeiras que eu conheci como a Josélia talvez esteja me ouvindo em Santarém que atuou durante muito tempo aprendizou a Iwai do Mapoera para mim é uma excelente profissional uma pessoa competente vamos falar um pouquinho durante esse mês se celebra os povos indígenas a semana dos povos indígenas e aqui o Emílio Guilde vai ter uma série de atividades com palestras mesas redondas filmes tudo ligado a essa temática queria que o senhor falasse um pouquinho a importância dessas datas celebrativas como é que tem sido se a população tem participado tem se inserido e um pouquinho da programação então é tradicional já no Museu Guilde as comemorações da Semana do Índio nos anos 70 durante a a ditadura a repressão política o museu era uma espécie assim de reduto onde as coisas aconteciam hoje infelizmente felizmente já não é preciso que seja só no museu existe comemoração em toda a cidade em vários locais mas o Museu Guilde continua com sua tradição então temos lá os amigos vários colegas do museu que se organizaram e agendaram uma programação que tem como título Povos Indígenas Ação Política Conflitos e Conquistas vai de 17 a 23 de abril teremos mesas redondas oficinas mostra de filmes etnográficos eu particularmente vou coordenar uma mesa chamada Saúde Indígena Barreiras e Travessias quando fala de barreiras e travessias o que é que eu quero dizer as barreiras inúmeras quais são as barreiras inúmeras por exemplo eu aprendi com a Josélia essa enfermeira que ela fala num vídeo que foi feito sobre os a atuação da saúde ela fala da barreira geográfica fala da barreira linguística fala das barreiras institucionais então são muitas barreiras e para vencer essas barreiras só fazendo travessias construir pontes pontes que possam vencer essas barreiras daí eu falo em travessias então eu também vou coordenar uma oficina chamada Não perca seu latim nem seu tupi história herança e prática da língua geral brasileira aí vem a história do tupi que é uma língua que falava quase toda a região que os jesuítas sistematizaram e ensinaram durante muitas décadas e essa língua foi amplamente falada em todo o Brasil e ainda hoje apesar da proibição a partir de 1750 Marquês de Pombal que proibiu e obrigou o português e expulsou os jesuítas mesmo assim a herança continua é muito forte no nosso linguajar são mais de 20 mil vocábulos todo o nome de planta de árvore de peixe de rios montanhas muitas cidades no próprio São Vicente em São Paulo tem Guaratinga Singuetá Pindamonhangaba Itanhaém tudo isso é tupi quer dizer vê a importância da formação Marituba Nanindewa Abaitetuba tudo isso é tupi então nós falamos tupi a toda hora e no Rio Negro ainda hoje se fala tupi como língua vigente quer dizer é uma preocupação também dos povos indígenas preservar essa língua preservar a cultura e o essa língua geral além das outras a comunidade científica também a comunidade acadêmica também procura além das outras 150 línguas 150 sim agora essa língua geral tem uma herança no nosso hétero brasileiro brasilidade permanece como uma marca registrada essa oficina para mostrar essa herança que está dentro da academia também tinha cadeira de língua tupi na antiga faculdade de filosofia na literatura tem o indianismo com o Gonçalves Dias que falava de Peri Ceci então isso ficou também muito forte então o tupi enquanto língua geral brasileira ele está presente mais do que nunca e é interessante o tema que o senhor vai desenvolver não perca seu latim não perca seu latim é porque a gente costuma dizer assim eu estou aqui perdendo meu latim falando em vão não não é em vão nós herdamos o latim sim o português mas herdamos o tupi também enquanto símbolo de brasilidade então já que não perdemos o latim não percamos o tupi também não percamos esses valores devem ser preservados quer dizer o senhor acha dentro dessa dessa modernidade do processo que muitas vezes é muito violento muito forte agressivo que tem se preocupado de preservar essa cultura preservar esses elementos que fazem parte da da cultura do povo do modo de se expressar do modo de ser dos vários povos indígenas existentes da América do Sul e aqui na Amazônia em modo particular sim até porque os jesuítas em que pese bom aí é uma polêmica enorme mas vamos considerar que eles eram pessoas altamente preparadas intelectualmente e que deixaram uma herança fantástica entre nós eu tive oportunidade de escrever um fascículo sobre o padre Antônio Vieira e fiquei abismado de ver aquele homem a capacidade que ele tinha intelectual e política porque ele era altamente polêmico e defendia muito os índios então essa questão das línguas gerais é bom que se saiba que não foi só no caso brasileiro lá no Paraguai ali no sul foi o Guarani Guarani mas muito forte é falado no Paraguai até o presidente da república fala Guarani aqui nos Andes todo nos Andes se fala o Quechua e lá no México se fala o Náhuatl então é como línguas gerais até hoje se você chega na cidade do México que tem 22 milhões de habitantes eu já estive lá 5 milhões falam neste momento estão falando o Náhuatl que é uma língua geral herdeira de toda aquela tradição milenar do México então era uma política de todas as Américas e no Brasil o Tupi né então professor nós teríamos tanto tema para desenvolver tantos assuntos mas eu acho que aquilo que nós falamos aqui eu acho que foi importante deixo uma palavra final que o senhor queira se dirigir e desejar sucesso também nesse trabalho de uma palavrazinha final para a gente concluir o nosso programa ok eu agradeço muito e retomo o que eu falei no início né eu admiro muito a programação da TV Nazaré o alcance que ela tem e espero que o Semana do Índio no museu tenha êxito e que as pessoas interessadas possam nos procurar para participar da programação obrigado mais uma vez sucesso no seu trabalho e para você que nos acompanhou obrigado pela participação e pela audiência um grande abraço e até o próximo programa e até o próximo programa e até o próximo programa